Uma parte que é difícil de resolver, que é a parte da conversação. É difícil resolver mesmo. É difícil resolver num curso online, porque como é que você vai fazer pro cara fazer conversação? E aí a primeira coisa, não, vou meter umas aulas de conversação. E cara, tem um monte de curso, porque o aluno, ele tem essa demanda. O cara que vai comprar, ele fala, mas cadê a conversa? Como é que eu vou aprender a conversação? Aí como é que muito curso de inglês faz? Mete lá, faz uma parceria com o Cambly, tá ligado? E mete lá 20 aulas de conversação, e a não ser, você vai ter 20 aulas de conversação aqui. Só que isso aí é só... Por que que tu bota ali umas aulas? Não é suficiente, entendeu? É só umas aulinhas ali pra matar essa objeção do cara na hora de comprar. Tem conversação? Tem. Eu acho que o cara não precisa ir fazer aula de conversação. O cara estuda vocabulário, estuda o ouvido. E aí antes dele fazer aula de conversação, cara, passa 6 meses conversando com o chat de APT, todo dia, 20 minutos por dia, 30 minutos, e você vai aprender a se comunicar. E aí depois você contrata direto um professor de conversação, não paga pro curso, porque o curso vai cobrar o máximo do aluno e pagar o mínimo pro professor. Não, contrata o professor direto de conversação, direto, paga o professor, o cara vai ganhar mais. A aula de conversação, ela vai te dar confiança, você vai saber que se um cara sentar aqui falando só inglês, tu consegue se comunicar.